O que é isso aí? É o Bolsonaro Bolsonaro, estou falando com os amigos da Associação Comercial de Rio de Janeiro Preso no qual sou o diretor, na AMEC, na Amiga dos Moradores e Empresários do Centro Deputado, obrigado pela visita, o senhor está aqui, obrigado por estar na Única nossa capacitaria tradicional de empreendimento na vida de vocês, façam por aí o que eu venho, não for a gestão Estamos juntos, vocês me compõem, muito obrigado pelo carinho para a condenação Alô, Alô, Alô